Fabrício, como ficou a questão de eliminar contra plano de saúde após a nova decisão do STJ pela taxa-atividade do rol da ANS? Bom, primeiro, essa decisão é uma decisão importante, é um precedente favorável aos convênios e planos de seguro-saúde, porém não é uma decisão vinculante, ok? É uma decisão da segunda sessão, mas não é vinculante, esse é o primeiro ponto. Então juízes e tribunais estaduais podem continuar a conferir e conceder, eliminar contra plano de saúde envolvendo tratamento que está fora do rol da ANS. Em especial, se você comprovar que aqueles tratamentos que estão lá no rol da ANS, já não trazem mais eficácia para o paciente. Então, a gente sempre junta relatório médico nesse tipo de ação, deixando muito claro isso. Outras terapias convencionais foram tentadas, mas não geram mais efeito produtivo àquele consumidor. Portanto, necessário entrar com esse novo tratamento, que desde que é nacionalizado, ok? Tem que ter registro na Anvisa, pode sim conseguir eliminar contra o plano de saúde, perfeito? Mesmo porque essa decisão do STJ traz uma taxatividade mitigada, ok? Ele mesmo admite exceções em que o tratamento fora do rol pode ser atendido.